Música De novo te vi, a mim e ao seu lado E esse amor, talvez não fosse errado Talvez vou te encontrar Só tu pensaste Será que foi um viagem minha Foi algo além das espelhinhas Vou pagar a ver Sem beijo de amizade Não sei de que caminhos eu fiz O que deras ao fim Nem sei como se diz Mas se eu mesmo assim Te quero pra mim Quero vim Eu vou te buscar E te fazer Eu vou te buscar Você é e 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 te fazer Eu acho que é que é que tem que ser Amigo, 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 amigo... Amigo, 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 amigo... Demores de cantor Só tu pensa nele Será que foi viagem minha Vira a bola querida, sempre minha Ou vou pagar o dinheiro Sem medo de avisar Não sei o que amigos eu fiz O que era seu fim Esse mundo se diz Mas que mesmo assim Te quero pra mim Eu vim pra te buscar Te fazer feliz Eu vim pra você Vira a mim seu fim O que é seu fim Esse mundo se diz Mas que mesmo assim Te quero pra mim Eu vim pra te buscar Te fazer feliz Eu vim pra você 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 Eu vim pra você